Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre clima e estações do ano em Nova York. Antes da gente começar a falar sobre isso, queria só pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo caso vocês não sejam inscritos no canal ainda. Aproveita e dá um like nesse vídeo e se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, muito prazer, meu nome é Laura, eu moro aqui em Nova York, no meu canal eu dou dicas de passeios, de restaurantes, de coisas para se fazer, tudo o que você precisa para vir para Nova York, e também escreva um blog sobre a cidade com várias dicas, sempre gosto de reforçar essa dica porque muita gente me acompanha aqui no canal e não me acompanha lá no blog, então eu acho que vale muito a pena casar a pesquisa nesses dois locais. Se você me acompanha há algum tempo, provavelmente você deve estar se perguntando Laura, mas você já não fez um vídeo sobre o clima em Nova York? Já, eu fiz um vídeo sobre o clima em Nova York há cerca de um ano, e apesar de eu jurar de pés juntos aqui que eu não tive intenção nenhuma de ser grossa, eu fui muito criticada nesse vídeo, as pessoas me chamaram de estúpida, falaram que eu fui muito grossa, que eu não estava com paciência, e assim gente, se me couber a palavra, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa que gosta de ir direto ao ponto, eu não tenho muito nhenhenhê assim, sabe? O que não significa que eu sou uma pessoa grossa, tá? Só para deixar claro. Só que eu acho que isso acabou atrapalhando a mensagem do vídeo, e as pessoas estavam se focando mais em me criticar do que em aproveitar o conteúdo que eu estava passando. Hoje eu decidi fazer um vídeo, outro vídeo, até porque eu queria falar sobre as estações do ano, e aí eu digo, bom, então vamos fazer tudo, esse vídeo de novo, falar das estações, assim fica uma coisa mais completa, eu tiro mais um monte de dúvidas que sempre aparecem. Então, vamos começar falando do clima em Nova York. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre as estações do ano, que vão aparecer aqui do lado. Para vocês terem uma ideia de como vai estar o clima quando vocês vierem para cá, vocês têm que sempre se lembrar que aqui as estações são ao contrário do hemisfério sul do Brasil. Então, se no Brasil é verão, aqui é inverno. Se no Brasil é primavera, aqui é outono. Segundo ponto, estações do ano aqui são muito definidas. Isso significa que para primavera e outono são meias estações, Inverno é muito frio e verão é muito quente. É tudo super bem definido. Os aplicativos de tempo vão ser sempre os melhores amigos de vocês. Previsão do tempo aqui é muito certeira. Então, sempre acompanhe o clima por um aplicativo. A minha dica para você planejar, como vai estar o tempo em Nova York? Bom, primeiro eu vou descobrir qual é a estação. Depois eu vou descobrir quais são as médias de temperatura. E depois eu vou começar a acompanhar o tempo por um aplicativo. Pode ser o aplicativo do iPhone, pode ser um site de tempo como o Weather Channel, pode ser o Yahoo Tempo, que é o que eu uso, é o meu preferido, porque eu consigo adicionar várias cidades e ir acompanhando eles. Outra coisa muito importante quando a gente fala de Nova York é a sensação térmica. Sensação térmica sempre influencia muito na nossa sensação de frio ou de calor. E esse é um ponto para você ficar bem ligado durante o inverno e o verão. No inverno, a sensação tende a ser muito mais baixa do que o termômetro mostra. E no verão, o contrário. O Yahoo Tempo mostra exatamente a temperatura e a sensação térmica. Por exemplo, você olha lá no verão, que está 26 graus em Nova York, e aí você pensa, nossa, mas nem está calor. Olha a umidade do ar e a sensação térmica. Porque a umidade aumenta muito a sensação térmica e a sensação de abafamento. Nunca esqueçam, gente, que a mãe natureza tem vontade própria. O que isso quer dizer? Que a gente tem umas médias de, por exemplo, de quando neva e de quando faz calor, mas nada impede ela de mudar os planos, né? Tipo, teve um Natal há uns 2, 3 anos que fez calor. Então, ela tem vontade própria, mas no geral dá pra gente acreditar nisso. Nunca acredite em previsão de neve e chuva pra semanas. Isso é algo que a gente só acredita na véspera, 2, 3 dias antes. Neve precisa de condições muito específicas pra acontecer. E aí, às vezes muda. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas, sabe, com... Ai, nossa, mas eu tô indo daqui a 2 semanas, tá marcando chuva. Espera um pouco, porque muda. E aqui em Nova York nunca chove o dia todo. É muito difícil acontecer de chover o dia todo. Agora vamos falar sobre as estações do ano. Primeiro, vou falar sobre o inverno, né? Muita gente vem pra cá no inverno pra ver neve, como eu disse antes. Só que a neve aqui em Nova York, ao contrário do que muita gente pensa, ou do que acontece em vários outros estados e países e regiões. Neve aqui é assim, ó. Neva um dia e deu. Aí passa, sei lá, 10 dias, neva de novo. Um dia. Deu. Por isso, as pessoas às vezes pensam, Nossa, mas a vida para. Não, gente. A vida não para aqui por causa de neve. A vida continua e é pior, né? Porque pra quem vai trabalhar, quem tem rotina, a neve é um saco. Eu vejo as pessoas vindo pra cá E aí elas querem muito ver neve e o sonho da vida delas. Eu acho que você tem que considerar a neve como um bônus pra sua viagem. Se aconteceu e você queria ver, ótimo. Se não acontecer, não se frustra. Porque é algo que você não pode prever. Não tem como saber. Então, atira na data que você pode ir. E se nevar, nevou. Se não nevar, fazer o quê? Janeiro e fevereiro são meses muito frios. Fevereiro é o pior mês do inverno. Dezembro também é frio. Março ainda é frio. Chances de neve maiores são pra janeiro e fevereiro. Dezembro e março pode acontecer, mas é menos provável. E de novo, isso é algo que não tem como prever. Só mesmo quando chegar próximo do período. Outra coisa, a paisagem aqui fica com as árvores secas, aquela coisa toda, né? Eu não gosto muito da paisagem de inverno. E muita gente me pergunta assim Laura, mas as atrações funcionam? O metrô não para? Ao não ser que dê uma nevasca e vai ter alguma mudança no transporte por um dia apenas. A vida não para em Nova York no inverno não, tá? Dá pra ir nessa alta da liberdade, dá pra atravessar a ponte do Brooklyn se você tiver, pique e resistência ao frio. No geral, tudo funciona. Só atrações que são sazonais, como Coney Island, por exemplo, que o parque de diversões não tá aberto. Agora vamos falar da primavera. A primavera é uma estação linda. E como eu disse lá no começo do vídeo, estações aqui são super bem definidas. Isso significa que temos muitas flores na primavera. A primavera começa bem geladinha e termina super agradável. E eu diria que abril e maio são meses bipolares. Março ainda é frio, tá? Talvez precise de roupa, com certeza precisa de roupa térmica. Agora, abril e maio são meses bipolares. Quer dizer que tem dias mais frios e tem dias mais quentes. Aí, só mesmo aguardando pra você saber como é que vai estar a temperatura. Porque varia muito. Tem uma coisa da primavera também, que vale lembrar, que tem a temporada de Cherry Blossom, que são as cerejeiras. A cidade fica linda, só que infelizmente essas flores duram muito pouco. São apenas duas semanas. Geralmente a última semana de abril e a primeira semana de maio. E o melhor lugar pra ver essas flores é no Brooklyn Botanical Garden, que é o Jardim Botânico do Brooklyn. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que na primavera, acontece por causa das flores, tem muito pólen no ar. A gente tem muita crise de alergia aqui. Então, pode acontecer de você ficar com uma crise alérgica, aí vai na farmácia, compra um anti-alérgico, daquele que não dá sono. E aí não vai estragar a sua viagem por causa de uma alergia. Depois da primavera, vem o verão. O verão é a sessão preferida aqui. Por quê? A gente fica muito encolosurado, andando de casaco durante muito tempo. E aí no verão, todo mundo quer aproveitar. E é aquela coisa maravilhosa, piquenique no parque, mesas na rua no restaurante, vamos andar de bicicleta, vamos andar de patins. Vamos fazer tudo que a gente não teve direito de fazer no inverno, vamos fazer no verão. Aí entra uma coisa que muita gente não sabe. Quando eu falo que faz calor aqui, tem gente que acha que eu tô mentindo. Não, porque eu tô mentindo. Eles falam, sério? Mas faz calor? Eu achei que era sempre frio. Não, gente. Faz um calor que eu vou te contar, viu? É muito quente nessa cidade. Quando quer ser quente, é muito quente. Por que que acontece? Tem dias em que a umidade tá muito alta. E aí, a sensação de abafamento é tanto que cada milímetro do seu corpo vai ficar grudento. Eu diria que as piores semanas do verão, duas últimas semanas de julho e as duas primeiras semanas de agosto. Mas, no geral, eu acho que o verão é bem ok. Tá? Eu acho. Deixa os casacos no Brasil, pelo amor de Deus, gente. Não traz casaco nem bota no verão pra cá. Shorts, chinelo, rasteirinha, tênis, sapatilha, vestido. É isso aí que a gente precisa no verão. E muita disposição pra caminhar bastante. Mas, no início do verão e no final do verão, tô quase caindo aqui, é... Talvez uma jaquetinha, um cardigan pra usar à noite. Bom, falando do outono, outono é uma estação muito gostosa, porque são temperaturas amenas. E aí, eu diria que outubro, no outono, seria o mês bipolar. Porque tem dias quentes e dias frios. Novembro, o negócio já começa a gelar. Dezembro, nem se fala. Outono, a gente tem as folhagens, né? Aquelas cores marrom, vermelho, amarelo, aquelas árvores lindas, como a gente vê no filme. E isso é a mesma coisa que a primavera. Infelizmente, o ápice é muito rápido. Geralmente, começa na segunda quinzena de outubro, até a primeira semana de novembro. E aí, você vai ver uma coisa maravilhosa no Central Park. Outono é ótimo, porque tem Halloween ali no meio. Tem a temporada de abóbora. Daí, a cidade fica toda cheia de abóbora. Eu acho outono uma estação super charmosa. E que a gente não passa tanto frio. Dá pra fazer as coisas, a cidade fica linda. E tudo mais. Pra finalizar, eu queria dizer uma coisa, gente. Escolher a época que você vem pra Nova York é algo muito pessoal. Independente de eu gostar de verão, não significa que é a melhor época pra você vir. Se você vem no inverno, se você vem no verão, primavera, outono, não importa. Talvez você não vai conseguir fazer um piquenique em dezembro. Mas você vai conseguir patinar no gelo. Entenderam o que eu quero dizer? É que a cidade, ela se reinventa a cada estação. Então, sempre tem coisa pra fazer. É uma cidade diferente a cada estação. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Não importa a época que você venha. Então, aproveita as dicas do canal, do blog. Seja feliz. Porque Nova York é incrível. Baixa o aplicativo de tempo. Vai acompanhando. Dá uma revisada no vídeo, se não ficou muito claro. Tá? E se tiver alguma dúvida que eu não respondi aqui, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei. Não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!